Música Olá, integrada por agentes ambientais do IBAMA, da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional de Segurança Pública e da Polícia Federal, a Operação Onda Verde tem como objetivo combater o desmatamento ilegal na Amazônia. Como funciona esse trabalho? É o que vamos saber com o Luciano de Menezes Evaristo, diretor de proteção ambiental do IBAMA, nosso convidado do NBR Entrevista. Tudo bem? Seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, então vamos começar explicando como é que é o trabalho da Operação Onda Verde. Pois é, esse é o novo modelo de operação do IBAMA. Ao longo do tempo a gente foi percebendo que os desmatadores da Amazônia, eles vinham variando a sua operação, a sua atuação. E a gente percebeu que eles estavam aproveitando de momentos em que a força do IBAMA era menor, por exemplo, no final do ano, na época das chuvas, da própria dificuldade das chuvas, do helicóptero voar na chuva, e eles começaram a trabalhar na chuva. Aquele corte seletivo que eles faziam, subtraindo árvores de valor econômico da floresta para levar para o mercado das grandes capitais, eles faziam isso geralmente na época da seca, porque é onde você tem a estrada, você tem condição de cortar, transportar e levar. E aí com essa presença, essa repressão que o IBAMA vem fazendo, cerrado contra o desmatamento, eles passaram a fazer isso na chuva. Então nós chegamos a uma conclusão que para a gente ter um controle do desmatamento mais permanente, mais perene, a gente tinha que colocar uma operação fixa no campo, fixa 365 dias por ano, não dando um minuto sequer de trégua para os desmatadores. E é isso que diferencia a operação Onda Verde das outras ações de fiscalização do IBAMA? É, isso é que diferencia, é a ocupação territorial, são seis áreas críticas da Amazônia onde você coloca bases móveis, não são mais bases fixas, então são bases autônomas. Cada base dessa, ela tem um efetivo fixo do IBAMA, um efetivo fixo da Polícia Rodoviária, da Força Nacional de Segurança, que aliás hoje nós já temos um convênio e temos aí 200 homens da Força Nacional para apoiar as nossas operações. Uma aeronave própria essa base tem, comunicação própria, inteligência própria. Então o desmatamento se move, essa base se move. O desmatamento se fragmenta, essa base se fragmenta acompanhando o desmatamento. O importante é que esse ano, quando os desmatadores achavam que o IBAMA tinha saído para passar o Natal, o Ano Novo, para as festas, eles perceberam que a gente não saiu. E nós atravessamos dezembro, janeiro e colocamos essas bases em campo e começamos a fazer vultosas apreensões. Na área de Portela, por exemplo, no Pará, nós conseguimos apreender 20 mil metros cúbicos de tora em oito grandes balsas, que foram cortadas na época da chuva e cujos equipamentos, só os equipamentos dos infratores, tinham um valor de 15 milhões de reais. Bem, o senhor falou Pará, né? Qual é a área de atuação da Operação Onda Vida? Pois é. Então, nós temos duas bases no Mato Grosso, uma no norte do Mato Grosso e uma no oeste, uma base no norte de Rondônia e temos três bases no estado do Pará, uma na BR-163 e duas na Transamazônica. Essa espacialização dessas bases, elas têm um sentido estratégico. Pela avaliação dos dados do histórico do desmatamento na Amazônia, nós verificamos que esses locais respondem por 77% de todo o desmatamento da Amazônia. Então, só com essa posição geográfica dessas bases, nós pretendemos controlar 77% do desmatamento da região. E aí você alia outras operações satelitais e outras operações de combate direto ao ilícito, a árvore depois de caída, a serraria, o transporte irregular, somado com a onda verde, a gente pretende entregar para a sociedade brasileira um controle efetivo do desmatamento da Amazônia. Bom, de janeiro até agora, que foi quando a operação começou, o que vocês já encontraram de irregular na região? Pois é, se a gente for ver que só com o início da onda verde, de janeiro até agora, nós conseguimos tirar de circulação 20 mil metros cúbicos de toras. Madeira em tora de alto valor. Tiramos de circulação 8 balsas. Tiramos de circulação mais 10 mil metros cúbicos de madeira serrada. Tiramos mais de 100 tratores, 100 tratores, operando, desmatando, debaixo de chuva na Amazônia. Conseguimos aí pegar quase que 200 motosserras. Então o pessoal estava ativo, estava lá dentro desmatando e foi surpreendido pela atuação do IBAMA. Se a gente virar e for medir como o desmatamento é medido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de agosto de um ano até julho do outro ano, então estamos em abril, até abril, nós já contabilizamos aí 65 mil metros cúbicos de madeira em tora. Então isso aí é um valor muito grande, demonstrando que a atividade do desmatamento estava presente no local, só que dessa vez ela deu de cara com as forças federais. Aliado a isso, nós aplicamos 1 bilhão e meio em multas. 1 bilhão e meio em multas e embargamos mais de 200 mil hectares de água. E essas pessoas também foram presas, né? Como é que é a punição? Pois é, fizemos várias prisões. É no caso das pessoas que estavam desmatando em unidades de conservação federais, em terras indígenas, em terras de domínio da União, ilegalmente griladas, principalmente no estado do Pará, essas pessoas foram presas, né? Agora, a questão do embargo dos 200 mil metros cúbicos, dos 200 mil hectares de área, o importante é ressaltar que esses embargos estão todos no site do Ibama. Então nós temos lá um site de áreas embargadas, que mostra para o mercado que aqueles cidadãos que estão ali, aquelas empresas, aquelas fazendas que estão embargadas, não podem, de forma nenhuma, transacionar dentro do mercado. O mercado está olhando, aquele cidadão não pode vender a produção daquela área embargada. É uma espécie de ficha suja, né? Exatamente. O mercado, prontamente, ele encampou o nosso site como o site da ficha suja e está gerando uma série de dificuldades para aqueles que estão desmatando. Então, apesar do fato da gente não poder verificar 100% dos polígonos ao mesmo tempo que são repassados pelo INPE, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a gente garante à sociedade que nós faremos, paulatinamente, todos os polígonos de desmatamento, mas mesmo sem poder fazer os 100%, nós garantimos que esses que estão feitos, eles não podem transacionar e que todos serão alcançados ao longo do tempo. Então, aquele cidadão que está desmatando e que o Ibama não chegou naquela hora, ele pode ficar certo que os satélites do INPE vão apontar e o Ibama, a qualquer momento, vai chegar, vai embargar, vai autuar, vai apreender os equipamentos e maquinários, dá perdimento nesses equipamentos, deixando o cidadão numa situação de descapitalização total, é inibido, assim, o crime ambiental. Além da madeira e desses equipamentos, o que mais que vocês têm apreendido aí nessa operação? Olha, nós já fizemos a apreensão das balsas, de tratores, muitos tratores, muitos caminhões, mais de 60 caminhões foram apreendidos, fazendo o transporte ilegal da madeira. A gente tem apreendido muitas motosserras, porque tem uma característica do desmatamento, principalmente no estado do Pará, é o uso da motosserra, mais no Mato Grosso, mais o uso dos tratores. Então, a gente mostra que a operação está atuando na origem. Agora, não se enganem os desmatadores, a operação Onda Verde cuida da origem, mas as operações que vão cuidar da serraria, do transporte, estão para chegar. Quem planta nessas áreas aí que não é possível plantar? O que acontece? Quem plantar nessas áreas, ele vai perder o seu investimento, porque ele vai estar no site de áreas embargadas do Ibama, não vai poder comercializar, o Ibama vai chegar lá, vai apreender a sua produção. Só agora, na Onda Verde, nós apreendemos mais de 500 toneladas de arroz no estado do Mato Grosso, mostrando que não adianta investir. Essa produção será apreendida pelo órgão ambiental. E o que é feito com esse material, no caso dessa produção, o maquinário apreendido? A produção que nós apreendemos de arroz, a gente no Mato Grosso, nós doamos à Prefeitura de Bras Norte para incorporar essa produção na merenda escolar do município. As madeiras, lá do estado do Pará, nós distribuímos aos municípios da Transamazônica para programa de construção de casas populares e a organizações beneficentes de Belém. Bom, essa é uma região também que a gente sabe que tem histórico de trabalho escravo. Vocês fizeram algum flagrante nesse sentido? É, eu acho que, para a felicidade nossa, de janeiro até agora, não encontramos nenhum flagrante de trabalho escravo, mas isso é uma prática que, ao longo dos anos, nos anos passados, a gente tem encontrado e temos trabalhado junto com o Ministério do Trabalho para coibir essa prática. Esperamos não encontrar esse tipo de delito na campanha desse ano. Bom, além da punição com o nome da empresa, da fazenda, nessa lista suja, né, da apreensão de equipamentos, da produção, vocês também trabalham com a parte educativa, também mexem com essa questão da conscientização da educação ambiental? É, eu acho que parte da conscientização é isso que a gente está fazendo aqui, né? Informação, né? Passando a informação para o pessoal. A gente tem que o desmatamento da Amazônia é um desmatamento de crime organizado, ele é organizado, então não há uma ideia, não é o pequeno agricultor que está fazendo o desmatamento e que precisa ali de receber um trabalho de educação ambiental. O que ocorre, na realidade, é a ação de grupos criminosos organizados. No sentido de grilar a terra, desmatar a terra, vender a terra e o outro no sentido de colocar a produção, arrendar áreas embargadas e colocar a sua produção, tentando enganar o órgão ambiental, na medida que o arrendatário coloca a sua produção numa área embargada e o CPF que está no site do IBAMA é o do embargado, não do arrendatário. Mas o IBAMA já está adotando medidas aí para cercar os arrendatários e o tempo deles está chegando. No caso da terra embargada, o que acontece? A terra embargada, ela vai ficar embargada até que aquele proprietário, se for proprietário, se for terra da União Grilada, ela nunca terá possibilidade de regularização. Se for em terra privada, aí essa área embargada, aquele cidadão deverá, um, se inscrever no Cadastro Ambiental Rural. Isso é a primeira medida do novo Código Florestal, né? Deverá procurar o órgão ambiental estadual e fazer o Cadastro Ambiental Rural e pleitear o licenciamento da sua propriedade. Com o licenciamento da sua propriedade, o cidadão, ele terá regularizada a sua atividade produtiva. E é óbvio que no licenciamento serão observadas as questões da reserva legal, das APPs que possivelmente tenham sido atingidas e será estabelecido um plano de recuperação ambiental para essa área, para que aí sim esse cidadão possa produzir dentro dos ditames legais. Com a Operação Onda Verde começou em janeiro, ela tem data para terminar? Ela não tem data para terminar. Infelizmente, para aqueles que insistem em dilapidar o patrimônio nacional, a nossa operação é um grande esforço do governo federal. O governo federal aportou recursos de monta para manter essa operação. Nós vamos gerar 365 dias por ano. E não sairemos e todas as bases estarão equipadas com aeronaves e estaremos em cima para conter o ilícito ambiental. Então, aqueles que querem continuar a praticar o ilícito vão ter a nossa companhia permanente o ano inteiro na Amazônia Brasileira. E se for necessário, o efetivo de pessoas pode aumentar? É justamente. Por que a operação chama-se Onda Verde? Ela pode começar com uma onda pequena, ela pode virar uma onda média, ela pode virar um tsunami. Tudo depende do que nós vamos encontrar no terreno. Então, as nuvens estão se dissipando hoje na Amazônia. Os satélites do INPE começam a enxergar como está o desmatamento, aonde estão desmatando. Aí é a hora que a gente vai decidir quanto a nossa onda vai subir ou quanto que ela vai descer, quanto que ela vai se fragmentar ou quanto que ela vai se mover. O importante é saber, ela está lá, não sairá de lá e vai acompanhar todos os movimentos dos desmatadores da Amazônia Brasileira. Está certo, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu agradeço, só queria deixar a mensagem aos que insistem em investir no desmatamento, que não façam, porque será perder dinheiro. Aqueles que gastam R$ 500, R$ 1 milhão para abrir uma determinada área vão perder o seu dinheiro lá na frente. Quem investir no gado vai perder o seu gado para as obras sociais do governo federal. Então, não invistam, porque os satélites estão olhando, nós estamos monitorando e vamos em todos os desmatamentos que forem detectados. Está certo, mais uma vez, muito obrigada. O IBAMA agradece a oportunidade. Bem, outras informações na página do IBAMA. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto